O Fala Carlão de hoje é muito especial, especial para a Fibra, eu quero falar do produto Omnigem, mandar um abraço para o Stefan Mihailov e para toda a sua equipe aqui do Brasil, porque o Stefan agora ele é da América Latina. E aqui do meu lado está a doutora Dalila Galdiano Lopes, da Essência Agropecuária, produtora de gileiteiro, de girolando, enfim, produtora de leite, e que está fazendo uso lá na propriedade dela, em Marília, do produto Omnigem. É um produto que melhora o estresse térmico, ou seja, as facas ficam mais confortáveis e consequentemente dão mais leite. Doutora, tudo bom? Muito bem, obrigada. E aí, como é que está sendo a utilização desse produto lá na casa, na Essência Agropecuária? Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para o Stefan. Realmente o produto é excelente. Tem aumentado bastante o leite e realmente as vacas estão se sentindo bem melhor. E elas ficam calminhas, né? Pois é. Agora imagina as vacas da senhora que já são selecionadas para serem dóceis, né? Sim, extremamente assim. E como é que está? A produção de leite aumentou? Aumentou, realmente aumentou. E como é que está a essência, me conte? A essência está linda, verde, com essas chubaradas todas. Pois é, os pastos estão renovados, está indo tudo muito bem. É isso aí, gente. Stefan, super abraço para você. A doutora Dalila está cobrando uma visita sua e da equipe da Fairo lá na Essência, não é mesmo? É verdade, abraço a todos. É isso aí. O Fala Carlão, então, aqui com a doutora Dalila, especial para a Fairo, vai ficando por aqui. Fala Carlão, então, aqui com a doutora Dalila, especial para a Fairo, vai ficando por aqui.